Acabei com tudo, escapei com vida Tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída Mas saí ferido, sufocando meu gemido Fui o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido Animal, arisco, domesticado, esquece o risco Me deixei encanar e até me levar por você Eu não sei quanta tristeza eu tive Mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos por amor Eu não sei o coração perdoa Mas não esquece à toa que eu não me esqueci Eu andei demais, não olhei pra trás Era solto em meus passos, bicho livre Sem rumo, sem laços Me senti sozinha Tropeçando em meu caminho A procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo Animal ferido Por instinto decidido Os meus astros desfiz Tentativa infeliz de esquecer Eu sei que flores existiram Mas que não desistiram A venda vai constantes Eu sei que as cicatrizes falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci Não vou mudar Esse caso não tem solução Sofrer a ferida No corpo, na alma e no coração Eu sei que flores existiram Mas que não desistiram A venda vai constantes Eu sei que as cicatrizes falam Mas as palavras calam O que eu não me esqueci